Música Quinta-feira, 18 de outubro de 2012, está começando mais uma edição de direto do plenário. Daqui a pouquinho estaremos acompanhando a continuação do julgamento da ação penal 470. Carina, acho que sem medo de estarmos exagerando, podemos dizer que nós praticamente estamos entrando na reta final do julgamento da ação penal 470. Pelo menos no que se refere à quantidade de quesitos que tem de ser analisados. É o item 2, o ministro Joaquim Barbosa já começou o voto, depois em a dosimetria. Antes, claro, as votações todas. Esse é o último capítulo a ser analisado pelos ministros do Supremo e que envolvem 13 acusados dessa formação do crime de quadrilha. Muito se fala a respeito do encerramento do julgamento dessa ação penal 470 na semana que vem, mas isso só poderá ser confirmado efetivamente se os ministros conseguirem, o ministro relator, terminar o seu voto hoje e já colher a votação dos demais ministros, inclusive o próprio ministro revisor. Depois dessa etapa em que fica-se decidido quem vai ser condenado ou absolvido, que foram sete, no total sete itens da denúncia, do 2 até o 8º, os ministros têm que passar para a análise do cômputo da pena. Quanto de pena privativa de liberdade cada um dos acusados deverá suportar diante das condenações confirmadas no plenário. Mas antes disso, os ministros ainda devem estabelecer, e isso pode até ser um ponto bastante polêmico, antes de se iniciar a dosimetria da pena, em relação aos votos que deu-se um empate no plenário do Supremo Tribunal Federal acerca de alguns parlamentares, ex-ministros, em que nós tivemos uma votação de cinco absolvições e cinco condenações e esse empate deverá ser decidido também pelo plenário. O que se espera, como o próprio ministro Ayres Brito levantou ontem ao término da votação do item 7, que faltavam ainda ministro Gilmar Mendes, Celso de Mello e ministro Ayres Brito para votar, nós tivemos um empate na condenação de três acusados e esse resultado deve ser analisado. Então, logo se encerre a votação do item 2, antes mesmo de se iniciar a dosimetria da pena. Então, nós terminamos, é possível que os ministros terminem essa primeira fase, vamos dizer assim, do julgamento, a se confirmar condenações e absolvições, e depois passa-se a uma segunda fase, que é justamente o cálculo. A dosimetria que nós chamamos, academicamente, da pena para cada um desses condenados. Bom, o Supremo, portanto, prossegue agora à tarde com o julgamento da ação penal de C-70. Então, estaremos acompanhando daqui a pouco a continuação da leitura do voto do relator ministro Joaquim Barbosa. Item 2 da ação, o último capítulo da denúncia do Ministério Público, que trata do suposto crime de formação de quadrilha. No início da sessão, o ministro Gilmar Mendes reformou, em parte, o voto dele sobre o item 8 da ação e condenou o empresário Duda Mendonça e a sócia deles, Gilmar Fernandes, pelo crime de evasão de divisas. O relator da ação, o ministro Joaquim Barbosa, também se manifestou pela condenação dos dois acusados pelo mesmo crime. Em seguida, os ministros que ainda não tinham votado sobre o item 7 da ação, que envolve os acusados, Anderson Adalto, Paulo Rocha, Anitta Leocádia, José Luiz Alves e Luiz Carlos da Silva, o professor Luizinho, pelo suposto crime de lavagem de dinheiro, concluíram o voto. Diante de todos os postos, presidente, acompanho o eminente ministro relator para julgar procedente o pedido para condenar os acusados Paulo Rocha, João Magno e Anderson Adalto nas penas previstas no artigo 1º, 5º e 6º da Lei nº 9.613, de 1998, é como voto, presidente. O ministro Celso de Mello também acompanhou o voto do relator. Condeno os réus Paulo Rocha, João Magno e Anderson Adalto pela prática do delito de lavagem de dinheiro. O último a votar foi o presidente do STF, ministro Ayres Brito. Sigo integralmente o voto de sua excelência, o ministro relator, quanto à absolvição de três réus, Anitta Leocádia, professor Luizinho e Luiz Carlos da Silva. E também sigo sua excelência quanto ao julgamento da procedência da ação e, portanto, pela condenação no que toca aos réus Paulo Rocha, João Magno e Anderson Adalto. Em seguida, o ministro relator Joaquim Barbosa começou a leitura do último capítulo da denúncia do Ministério Público Federal, que trata do suposto crime de formação de quadrilha. O item 2 envolve 13 acusados, José Dirceu, Delúbio Soares, José Genuíno, Marcos Valério, Ramon Rollerbach, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos, Geisa Dias, José Roberto Salgado, Cátia Rabelo, Ayana Tenório e Vinícius Samarani. Durante a leitura, o ministro afirmou que existem provas nos autos de que o núcleo político que envolve a cúpula do Partido dos Trabalhadores, o núcleo publicitário do grupo do Marcos Valério e o núcleo financeiro dos ex-dirigentes do Banco Rural se uniram para corromper parlamentares da base aliada. Anoto que há nos autos diversos elementos de convicção, harmônicos entre si, a indicar que José Dirceu, tal como sustentado pela acusação, comandava o núcleo político que, por sua vez, orientava as ações do núcleo publicitário, o qual normalmente agia em concurso com o chamado núcleo financeiro Banco Rural. O julgamento da ação penal 470 prossegue agora à tarde, com a continuação da leitura do voto do relator, ministro Joaquim Barbosa. Os ministros aprovaram a realização de uma sessão extraordinária para a próxima terça-feira. A intenção é prosseguir com o julgamento da ação penal 470. Portanto, expectativa de que teremos sessão na segunda, terça, quarta e quinta-feira, exatamente com o objetivo de acelerar esse processo, talvez até, mas não se pode dizer que isso efetivamente poderá acontecer, terminar até mesmo na próxima semana. Mas não há uma garantia nesse sentido, porque existe a necessidade da liberdade de debate entre os ministros de votação, particularmente quando começarmos o capítulo da chamada dosimetria. Essa é a grande expectativa, na verdade, inclusive do ministro Joaquim Barbosa, que já quis ontem mesmo, ao término da votação do item 7, que estava ainda pendente, o início desse item 2, para o término hoje e a conclusão dos votos o mais rápido possível para se dar início a essa segunda fase. Então, o ministro Joaquim Barbosa tem viagem marcada já para outra semana e, por isso, a expectativa para se finalizar o julgamento dessa ação penal, que já dura há quase três meses, como ele mesmo disse ontem na sessão plenária, para que isso se encerre logo na semana seguinte, quando retornar da viagem, já como presidente da Suprema Corte, os trabalhos possam tramitar da forma como normalmente aconteciam nas sessões plenárias e com toda a pauta do julgamento, que são publicadas toda semana naquela pauta dirigida, transcorrendo normalmente as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. E vale lembrar que nós ainda temos um ponto específico que será debatido pelos ministros no plenário, que são os empates, relativamente poucos que aconteceram, na verdade, muito poucos, na verdade. Havia uma expectativa, ah, dez ministros, e se houver empate? Mas nós tivemos três réus que foram, no resultado do último julgamento que tivemos, do último item que foi julgado antes de entrarmos nesse item dois, e também um antes, que era do deputado José Borba. Havia também lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. A aposição de lavagem de dinheiro. Então, esse ponto também tem de ser fechado antes do início da votação da dosimetria. Ao que tudo indica, nós teremos o encerramento desses debates, dessas votações, já na próxima semana. Você vai assistir, é claro, em direto do Plenárias, na cobertura dos nossos telejornais, na cadena, e no nosso encontro de final de semana, que é o Plenárias, com os principais momentos de todas as sessões da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal, que você acompanhou ao vivo aqui em direto do plenário. E daqui a pouco, mais uma etapa no julgamento da ação penal 470, em mais uma sessão plenária do STF, que você, é claro, acompanha ao vivo, direto do plenário. Você vai ver no CNJ, em ação desta semana, os destaques da sessão plenária, um giro de notícias pelo país. Saiba como a parceria entre o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça vai mudar a situação dos presos estrangeiros do Brasil. E ainda, uma entrevista com o assessor de comunicação social do CNJ, Marconi Gonçalves. Tudo isso e muito mais é o que eu te espero no CNJ em ação desta semana. O programa é transmitido inédito em canal aberto pela TV Justiça às sete e meia da noite do sábado, com reprise no domingo, às sete horas da manhã, na segunda-feira, às onze horas da manhã e na sexta-feira, às quatro e meia da manhã. Você não pode perder. O processo penal condenatório representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu, que jamais se presume culpado, até que sobrevém em irrecorrível sentença condenatória, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros éticos jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar criticamente sob a égide do contraditório todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. Olá, eu sou Cleide Borges, estou na Casa Azul há 12 anos. E a casa, ela iniciou em 1989, graças à disposição de alguns casais. Hoje a Casa Azul, ela atende mais de mil usuários diariamente, desde a idade de 4 meses até 18 anos, e também famílias. São vários os projetos hoje que estão sendo desenvolvidos. O projeto que atende as crianças de 0 a 5 anos, o projeto Crescer, na verdade, é o primeiro que foi iniciado na casa. Meu nome é Peroni, eu gosto de brincar aqui, eu tenho 4 anos. Eu gosto de brincar aqui, do parquinho, da biblioteca. Minha comida é boa. Todas as crianças recebem na instituição lanche e almoço, ou então o lanche da tarde, o café da manhã e o almoço. Agora os pequenos são 5 refeições, porque eles ficam o dia inteiro. Esse que é meu filho Moisés, ele frequenta a Casa Azul desde um ano de idade, hoje ele está com 4 anos. O Moisés, ele brinca, estuda, almoça, janta e vai para casa 5 horas. O Brincando e Educando, que atende as crianças de 6 a 14 anos, onde a proposta são atividades complementares ao clube escolar. o esporte, a dança, o balé, o hip hop. Temos também música, na modalidade de orquestra, a flauta e a percussão. O grupo de percussão faz um sucesso bem grande, porque o estilo arco... E também o De Olho no Futuro, que atende os jovens de 15 a 18 anos. É um projeto muito importante, porque prepara esses jovens para o mercado de trabalho. E a Casa Azul me mostrou outros caminhos, uma perspectiva de vida, porque até então eu não fazia muitas coisas em casa. Enquanto eles estão nas empresas como aprendiz, nós fazemos todo o acompanhamento e destinamos também um tempo para a formação desses jovens na casa. Conheci a Casa Azul no ano de 2008. Surgiu a oportunidade de vir trabalhar na creche, como educadora. E eu estou aqui já há 5 meses trabalhando. Eles me deram a oportunidade um dia, acho que eu soube aproveitar. E hoje eu estou podendo ajudar também. E temos o programa Construindo Vidas, que atende as famílias. O atendimento, ele acontece também aos sábados, com palestras voltadas para a formação, o fortalecimento do núcleo familiar. E também oficinas que buscam o crescimento socioeconômico dessas famílias. Então, voltadas mais para o empreendedorismo e também renda alternativa. Eu faço artesanato de biscuit, eu estudo informática. e faço, agora, estou estudando o Asian. Agora que eu vou estudar, que vai mudar mais ainda a minha vida. Olá, o STJ Cidadão mostra a agonia de quem paga o plano de saúde todos os meses, pontualmente. E na hora de usar o serviço, recebe o não da empresa. E a partir desta semana, nós vamos exibir uma série especial sobre os idosos. Na primeira reportagem, saiba quantos brasileiros estão na terceira idade e quais são os direitos de quem chega aos 60 anos cheio de vida. O programa faz ainda uma homenagem aos professores. Todos se lembram de pelo menos um que foi especial e marcou para sempre nossa vida, né? O STJ Cidadão traz histórias emocionantes de professores que têm feito a diferença na educação do país. Não perca! Eu espero você. Até lá! Direto do plenário, já de volta, neste momento, os ministros indo aos respectivos lugares, o representante do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, também para o início da sessão plenária desta quinta-feira, em mais uma etapa no julgamento da ação penal 470. Nós vamos acompanhar a partir de agora, desde o início da sessão plenária, ao vivo, direto do plenário. Com o devido número regimental de ministros presentes, declaro aberta a 51ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no corrente ano de 2012. Concedo a palavra ao senhor secretário, Luiz Tomi Matso, na forma regimental, para a leitura da ata da última sessão plenária. Ata da 20ª sessão ordinária, realizada em 17 de outubro de 2012, a presença do senhor ministro Ayres Grito, Procurador-Geral da República, doutor Roberto Moteiro, do Gelsanto. Pregoado, ação penal. Assunto, senhores ministros, quanto ao conteúdo da ata agora lida. Declaro-a aprovada. Senhores ministros, é sempre prazeroso registrar a presença neste plenário de estudantes de direito, futuros pensadores, jurídicos, jus filósofos, operadores do direito, enfim. Sejam todos bem-vindos os alunos do Centro Universitário Unieuro, de Brasília, da Faculdade Sul-Americana Fasan, Goiânia, Goiás, das Faculdades Integradas de Ourinhos, FIO, Ourinhos, São Paulo, e do Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Em regime de continuidade de julgamento, apregou a ação penal 470, que procede geograficamente do Estado de Minas Gerais e que tem como relator Sua Excelência o ministro Joaquim Barbosa, como revisor Sua Excelência o ministro Ricardo Lewandowski, como autor o Ministério Público Federal, e como réus 38 pessoas físicas, naturalmente, cujos nomes já são sobejamente conhecidos. Faço retrospecto da última assentada de julgamento deste plenário. Decisão. Prosseguindo no julgamento, após o ministro Joaquim Barbosa, relator, haver proferido parte do voto quanto ao item segundo da denúncia, relativamente ao delito de quadrilha, o julgamento foi suspenso. Presidência do ministro Esbrito, plenário 17 de 10 de 2012. Ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência está com a palavra para a continuidade do seu voto no que toca ao item de número 2 da denúncia. Sr. Presidente, quando interrompi a leitura ontem, eu estava a alinhar alguns elementos de convicção que já foram repetidos ao longo de muitos dos meus votos, mas que vale a pena trazê-los novamente à baila para mostrar como os fatos se concatenam e como as ações dos diversos grupos eram coordenadas. Já fiz a leitura ontem de cerca de 27 páginas e prossigo agora. A reforçar ainda mais a atuação de José de Seu na quadrilha descrita na denúncia ainda a ajuda que Marcos Valério e Rogério Tolentino deram à sua esposa Maria Ângela Saragossa, que queria vender um imóvel, bem como obter um empréstimo e ainda arranjar um emprego. Acerca desse assunto, Marcos Valério, em termos de declarações prestadas ao Ministério Público Federal de forma espontânea e acompanhada do seu advogado, disse o seguinte, aspas, indagado sobre o empréstimo à esposa do ex-ministro José de Seu, chamada Ângela, o depoente confirmou que efetivamente houve o empréstimo do Banco Rural e a colocação em emprego no Banco BMG. Que o declarante foi procurado por Silvio Pereira para auxiliar o ex-ministro José de Seu na resolução de um problema pessoal com sua ex-esposa, que pretendia trocar de apartamento e não tinha recursos financeiros. Que desta forma foi conseguido o empréstimo e o emprego já mencionados e também o sócio do declarante Rogério Tolentino para resolver o problema já que o crédito imobiliário dependia do pagamento de recursos em dinheiro. Rogério Tolentino se prossegue ele dizendo comprou o apartamento da senhora Ângela pagou à vista e declarou a aquisição no seu imposto de renda. Fecha aspas. Como se vê todo esse manancial probatório produzido tanto na fase de inquérito quanto em juízo ao contrário do que sustenta a defesa de José de Seu comprova que ele era quem comandava o chamado núcleo político que por sua vez repassava normalmente por meio de Deludo Soares as orientações ao núcleo de Marcos Valério o qual normalmente agia em concurso com o núcleo financeiro banco rural. Comprova também que diversamente do alegado por sua defesa José de Seu além de não se ter afastado das questões afetas ao partido dos trabalhadores após assumir a casa civil continuou a ditar embora extraoficialmente os rumos daquela agremiação política sobretudo no que se referia aos objetivos da quadrilha. Quanto a Deludo Soares os autos revelam que ele era o principal elo entre o núcleo político e o núcleo publicitário normalmente representado por Marcos Valério além disso Deludo era o principal braço operacional do núcleo político nesse sentido além de todos os fatos já mostrados ao longo deste julgamento especialmente os depoimentos de Roberto Jefferson de Emerson Palmieri e Marcos Valério vale rememorar as revelações trazidas por Valdemar Costa Neto em depoimento prestado à Polícia Federal aspas na residência do deputado Paulo Rocha foi realizada uma reunião que Delubio Soares convidou o declarante para uma conversa reservada em um dos aposentos que se retiraram então Delubio Soares e o declarante tendo este dito que lutar há quase quatro anos para montar uma chapa para atingir os 5% e não seria justo inviabilizar o partido pela aliança e a única saída seriam recursos que Delubio Soares tentou fazer com que a negociação ficasse em patamares abaixo dos 10 milhões de reais solicitados pois tinha preocupação com a obtenção de recursos para financiamento da campanha que o declarante ficou irredutível quanto ao valor que em dado momento do impasse adentrou José Disseu que perguntou a Delubio Soares sobre o andamento das negociações tendo obtido como resposta aspas Valdemar está irredutível que José Disseu se retirou não fazendo qualquer observação que após isso Delubio Soares disse ao declarante olha eu vou te pagar de acordo com a entrada dos recursos eu não posso te adiantar nada mas a parte referente a doação do José Alencar quando entrar essa eu te repasso na integralidade até completar os 10 milhões que ambos saíram e comunicaram que o acordo estava fechado esse depoimento de Valdemar Costa Neto já lido aqui algumas vezes mas que mostra a natureza argentária pecuniária das negociações levadas a efeito nesta reunião o mesmo Valdemar Costa Neto como já dito em seu interrogatório judicial confirmou aspas que no acordo feito para as eleições de 2002 foi o réu aqui presente Valdemar que tratou do acordo e da parte política foi com o senhor José Disseu e a parte financeira com Delubio Soares além do já citado depoimento de Emerson Palmieri a CPMI dos Correios são também elucidativas as declarações desse Correio à Polícia Federal aspas logo após a reunião em que foi acertado o acordo financeiro entre o PTB e o PT conheceu Marcos Valério apresentado por Delubio Soares na sede do PT em Brasília como o empresário que iria fazer as doações doações e resolver os problemas do PT e PTB fecha aspas na mesma linha Zilmar Fernandes em depoimento prestado à polícia tornou público que aspas no início do ano de 2003 o PT possuía um débito junto à empresa CEP no valor aproximado de 18 milhões de reais que o senhor Duda Mendoza é detentor de 70% das ações da empresa CEP enquanto a depoente detém um percentual de 15% em conformidade com a natureza do serviço que em janeiro de 2003 a depoente foi convidada a participar de uma reunião ocorrida na sede do PT Nacional pelo senhor Delubio Soares com o objetivo de tratar das dívidas pendentes do aludido partido que nessa reunião o senhor Delubio Soares apresentou formalmente a depoente o senhor Marcos Valério que nessa oportunidade o senhor Delubio sustentou que Marcos Valério estava auxiliando o PT a saudar as suas dívidas em juízo Zilmar Fernandes confirmou essas declarações ratificando que a CEP sociedade da qual é sócia junto com Duda Mendoza já em janeiro de 2003 havia prestado diversos serviços de publicidade marketing político e eleitoral ao PT sem recebimento de grande parte dos valores devidos Zilmar então fazia cobranças até que num determinado momento Delubio pediu a interroganda Zilmar que falasse com Marcos Valério pois este seria a pessoa que iria pagar a dívida fecha aspas em harmonia com esses relatos encontram-se também depoimentos prestados pela ex-secretária da SMPIB Fernanda Carina Somaggio à Polícia Federal e em juízo dos quais se extraem os seguintes trechos a Polícia Federal aspas o secretário do PT Silvio Pereira e o tesoureiro Delubio Soares por diversas vezes se reuniram com Marcos Valério para que tivesse uma atuação decisiva em favor do governo federal junto a parlamentares federais como forma de reforçar a base aliada do governo que a atuação de Marcos Valério junto a parlamentares para aderirem a algum interesse do governo num determinado momento incluía pagamento de dinheiro e troca de favores para que esses parlamentares beneficiários se tornassem aliados para aquele fim em juízo depoimento prestado no dia 16 de outubro de 2008 ela disse o Ministério Público Federal perguntou como o senhor Delubio Soares a senhora sabe dizer como era a relação se era próxima esses detalhes todos que eu tenho a perguntar ela disse o senhor Delubio Soares eles sempre se encontravam tanto em Brasília quanto em Belo Horizonte ou aqui em São Paulo mas eu nunca participei de nenhuma reunião eles só eram próximos a juíza pergunta quando a senhora diz eles se encontravam a quem a senhora se refere especificamente depoente ao senhor Marcos Valério e ao senhor Delubio juíza alguém mais participava dessas reuniões pelo que a senhora sabe depoente algumas vezes o senhor Silvio Pereira Ministério Público a senhora se recorda se uma senhora de nome Edilene era secretária do senhor Delubio depoente Edilene sim era com ela que eu marcava as reuniões depoente até quando eu trabalhava lá eu conversava com a secretária do Delubio e era o Delubio quem direcionava as reuniões tinha a informação de que o Delubio o senhor Delubio era quem marcava o restante das reuniões Ministério Público ele que definia ele que definia quem ia participar ou não depoente exatamente e era aqui em São Paulo Jaspers o próprio Delubio Soares e também Marcos Valério confirmam confirmaram todos esses encontros reiterados bem como a proximidade entre esses dois réus Delubio Soares e Marcos Valério disse Delubio conheceu o publicitário Marcos Valério no final do ano de 2002 na época da campanha eleitoral para a presidência da república foi apresentado a Marcos Valério pelo deputado federal Vigílio Guimarães em um encontro ocorrido no comitê eleitoral de São Paulo já se encontrou com Marcos Valério em hotéis na cidade de São Paulo Belo Horizonte Brasília que em Brasília costumava ficar despedado no hotel Blue Tree já tendo se encontrado com Marcos Valério nas dependências deste que não tem ideia de quantas vezes já se encontrou com Marcos Valério no Blue Tree em Brasília que costuma marcar encontros em cafés da manhã que podem ser realizados tanto no restaurante como no apartamento dos hotéis que já se reuniu com Marcos Valério em quartos de hotéis tanto em Brasília quanto em São Paulo que em São Paulo se recorda de ter se encontrado com Marcos Valério no hotel intercontinental e Marcos Valério vai também na mesma toada aspas diz ele um dos seus principais interlocutores em Brasília é o seu amigo pessoal Delúvio do Soares conhece Delúvio desde meados do segundo semestre de 2002 que foi apresentado a Delúvio pelo deputado federal Vigílio Guimarães seu conterrâneo de Curvelo Minas Gerais costumava conversar ao telefone com Delúvio no máximo de duas a três vezes por semana não consegue numerar quantas visitas fez aos diretórios do PT mas pode afirmar que foram várias que fez todas essas visitas para se encontrar com Delúvio Soares e esporaticamente com Silvio Pereira fecha aspas foi nesse contexto senhor presidente que Delúvio Soares em companhia de José Genuíno e Marques Valério atuou na simulação do contrato de multo de número 396 formalmente celebrado entre o Banco Rural e o Partido dos Trabalhadores em 15 em 14 de maio de 2003 no valor de 3 milhões de reais o qual foi renovado 10 vezes mesmo sem ter patrimônio para tanto Delúvio Soares e José Genuíno afiançaram esse contrato fraudulento conforme se registra conforme registra o laudo 1666 além disso é importante ressaltar que Delúvio conforme explicitado no item 4 tinha a tarefa de indicar ao núcleo publicitário os valores e os verdadeiros beneficiários dos recursos lavados através do Banco Rural que por sua vez ocultava esses reais beneficiários nas informações que prestava ao Banco Central e ao COAF sobre essa questão Marcos Valério em depoimento espontaneamente prestado à Procuradoria Geral da República em 14 de junho de 2005 em companhia do seu advogado esclareceu o seguinte no segundo turno da eleição presidencial conheceu o Delúvio apresentado pelo deputado federal Vigílio Guimarães os saques de valores destinados a terceiros eram efetuados diretamente na agência Assembleia do Banco Rural em Belo Horizonte sempre mediante cheque nominal às empresas SMP e B e DNA endossados no verso com prévia comunicação ao banco que haveria o saque em espécie igual procedimento era adotado no caso de recebimento do numerário nas demais agências o saque sempre se efetivava pelo próprio interessado ou por alguma pessoa da empresa do declarante os saques variavam de valores e diversos eram os beneficiários indicados por Deluco fechados depois depois disso em outro termo de declarações espontaneamente prestado a PGR em agosto de 2005 Marcos Valério mais uma vez acompanhado do seu advogado disse o seguinte vencida a eleição presidencial aproximadamente em janeiro de 2003 houve um estreitamento do relacionamento sendo que o depoente passou a frequentar a sede do partido em São Paulo na rua Silveira Martins ocasião em que estava ocorrendo a montagem da equipe no que se refere aos empréstimos contraídos em benefício do PT as informações que lhe foram detalhadamente repassadas por B. Delúbio eram no sentido de que esse dinheiro não entraria na contabilidade oficial do partido e portanto ele Delúbio indicaria ao declarante os destinatários de parcelas do montante total que segundo informado por Delúbio o dinheiro tinha em regra a seguinte destinação pagamento de fornecedores de campanhas eleitorais do PT e dos partidos alinhados ou seja partidos que partidos que formaram coligações com o PT para candidaturas que também existiam débitos dessas coligações no passado e prosseguiu prosseguiu nesse depoimento fazendo declarações que me parecem bem importantes relativas ao banco rural disse continua a dizer o depoente a sistemática adotada em conjunto com a direção do banco rural para facilitar as transferências dos recursos foi a indicação por representantes das SMPIB por fax ou e-mail aos funcionários da agência do banco rural em Belo Horizonte do número do cheque valor e pessoa que iria levantar os recursos uma vez que se tratavam de cheques nominais a SMPIB endossados no seu verso que os funcionários do banco rural em Belo Horizonte gerente Bruno Tavares e outros transmitiam por fax a instrução sobre o pagamento para as agências de Brasília São Paulo ou Rio de Janeiro repassando aquelas mesmas informações sobre o número do cheque o valor e a pessoa autorizada a sacar que em algumas situações somente em Brasília a gerente Simone comparecia na agência do banco rural e entregava pessoalmente os recursos ou deixava os valores separados na agência à disposição dos beneficiários descrição mais mais acurada e perfeita do que se apurou nos autos desse processo impossível diante de tão vasto acervo probatório é no mínimo fantasiosa a afirmação constante das alegações finais de Delúvio Soares de que não haveria uma única prova a demonstrar a formação de quadrilha notadamente porque o relacionamento que Delúvio mantinha com José de Seu José Genuíno e Silvio Pereira bem como com Marcos Alério de quem era amigo não teria finalidade ilícita como visto os autos apontaram justamente o contrário isto é há provas mais do que consistentes de que Delúvio Soares além de funcionar como principal braço operacional do chamado núcleo político era também o principal elo entre este núcleo político e o chamado núcleo publicitário já José Genuíno conforme resume a acusação aspas era o interlocutor político do grupo criminoso cabia ele formular as propostas de acordos aos líderes dos partidos que comporiam a base aliada do governo fechado tal afirmação encontra suporte em diversos depoimentos constantes dos autos nesse sentido apontam por exemplo os depoimentos dos correus Roberto Jefferson Emerson Palmiere José Janene e Pedro Correia bem como da testemunha Vadão Gomes embora todos os réus obviamente neguem o caráter ilícito dos fatos com efeito Roberto Jefferson em depoimento prestado à Polícia Federal e confirmado em juízo ratifica o seguinte aspas realmente representou o PTB em tratativas junto à direção nacional do PT em abril e maio de 2004 relativas às campanhas municipais daquele ano que nessas tratativas participaram pelo PTB o declarante como presidente da legenda o líder da bancada na Câmara José Múcio Monteiro e o primeiro secretário nacional do PTB doutor Emerson Palmieri que pelo PT participaram José Genuíno o tesoureiro nacional de Mundo Soares o secretário Marcelo Sereno e o então ministro José Disseu que homologava todos os acordos daquele partido que José Genuíno não possuía autonomia para bater o martelo nos acordos que deveriam ser ratificados na Casa Civil pelo ministro José Disseu que nesse acordo o PTB apoiaria o PT em São Paulo Ribeirão Preto Rio Branco Acre Rio de Janeiro Curitiba Belo Horizonte Goiânia Salvador dentre outras que não se recorda no momento que por sua vez o PTB receberia apoio do PT apoio financeiro do PT para o financiamento nacional das candidaturas a prefeitos e vereadores em todo o país que apesar de o senhor Deludo Soares o senhor Marcos Valério o senhor Genuíno negarem haver entregue recursos ao PTB o declarante confirma ser verdade o repasse de tais recursos fecha aspas do PTB Em seu interrogatório judicial, Alberto Jefferson confirmou todas as declarações que deu no passado e, após indagado acerca de quem no governo federal tratava de cargos com o PTB, respondeu que no início do governo era Silvio Pereira, José de Seu e José Genuíno. Posteriormente, tais cargos eram tratados, aspas, diretamente com o José de Seu e o José Genuíno. Em São Paulo, era um depoimento prestado à CPMI dos Correios, disse o seguinte, aspas, foi combinado que o PT passaria uma ajuda de 20 milhões e cinco parcelas de 4 milhões. Aí, nesse momento, o Roberto Jefferson perguntou de que forma vai ser feito esse repasse. O Genuíno respondeu, vamos fazer através de partido a partido ou ajuda a contribuição ao fundo partidário de empresas. Em depoimento prestado à Polícia Federal, Emerson Palmieri, mais uma vez, confirmou, aspas, o Roberto Jefferson recebeu pelo PTB o valor de 4 milhões de reais. Este numerário foi recebido em virtude de acordo firmado entre o PTB e o PT, na sede do Partido dos Trabalhadores, no edifício Varig, em Brasília, que está um acordo para estabelecer a doação ao PTB no valor de 20 milhões e cinco parcelas iguais, com a finalidade de auxiliar a campanha dos candidatos do PTB às eleições de 2004. Que participaram como representantes do PTB, o presidente do partido, Roberto Jefferson, o líder do PTB na Câmara, dos deputados José Múcio e o declarante. E pelo PT, José Januíno, Delugo Soares, Silvio Pereira e Marcelo Sereno. No mesmo sentido, o depoimento de José Januíno e a Polícia Federal. Disse ele, aspas, no início do atual governo federal, o Partido Progressista realizou, com o Partido dos Trabalhadores, um acordo de cooperação financeira. O acordo de cooperação financeira entre o PT e o PP foi discutido e decidido pelas respectivas cúpulas partidárias, que não sabem especificar quais os membros dos partidos que participaram de tais negociações, mas, com certeza, os presidentes tiveram participação decisiva. que o Partido dos Trabalhadores foi representado pelo presidente José Januíno, não tendo informações da participação de Delugo Soares ou qualquer outro membro da executiva do PT. No interrogatório judicial, disse Januíno, aspas, Houve uma reunião entre o presidente do Partido Progressista, Pedro Correia, e o nosso líder, na época, deputado Pedro Henrique, e o deputado José Januíno, que era presidente do PT, para se fazer um acordo não financeiro, mas um acordo político de apoio ao governo, e isso incluía uma aliança política e nunca uma aliança financeira. O que ocorreu na época é que essa aliança política era uma aliança que deveria ter desdobramento para as eleições municipais. E o Partido dos Trabalhadores, que movia um monte de ações contra dois deputados nossos, um dos quais tinha perdido o mandato, o segundo também perdeu o mandato, o PT era responsável por essas ações e ficou de fazer uma ajuda financeira para pagar o advogado dos deputados, o deputado Paulo Goiás, que confirmou que recebeu com recibo, enfim, tudo licitamente. Embora negue o repasso de dinheiro, Pedro Correia confirmou o acordo entre o PT e o PP, este último representado por José Januíno, José de Seu e Silvio Pereira. Diz ao dizer, em janeiro de 2003, José Januíno procurou o depoente para acertar que o PP compusesse a base de sustentação do governo Lula, que o depoente era o segundo vice-presidente do PP. Não houve nenhum pedido de repasse da verba para o PP em decorrência de eventual coligação. Que as negociações políticas do PP com o PT ocorreram principalmente entre o depoente e o deputado Pedro Henrique, pelo PP, José Januíno, José de Seu, Silvio Pereira e Marcelo Sereno, pelo PT. Que as reuniões ocorriam no Palácio do Planalto. Januíno procurou o PP em janeiro de 2003 para compor a base aliada e a equipe do governo. Também o depoimento de Vadão Gomes, que eu já citei em outras passagens. Apesar de enfatizar, contrariamente ao que foi aqui demonstrado, que, aspas, nunca ofereceu nenhuma vantagem financeira aos partidos ou parlamentares visando o apoio nas votações de propostas de governo, fecha aspas, José Januíno era presidente do PT à época dos fatos e em seu reinterrogatório judicial reconheceu ao menos que, aspas, participou de reuniões com os presidentes dos partidos PP, PL, PTB, PTB, PMDB e outros partidos que apoiavam o governo, fecha aspas. Reconheceu ainda que, aspas, tais reuniões visavam apoiar o governo, verificar a agenda política que fazia parte do programa da eleição de 2002 e, posteriormente, as alianças para as eleições de 2004. Além disso, relembro que, como já demonstrado nos itens 4 e 5, o núcleo operacional ou publicitário e o Partido dos Trabalhadores, em colunio com o núcleo financeiro, simularam empréstimos junto ao Banco Rural, com o objetivo de lavar os valores ilicitamente obtidos e movimentados pelo grupo, nem como para encobrir a injeção de capital feita pelo núcleo financeiro na quadrilha. Embora também refute, a exemplo dos demais réus, a natureza simulada desses empréstimos, José Genuíno, no seu interrogatório, admitiu, aspas, que, aspas, tem conhecimento dos empréstimos feitos pelo PT, junto aos Bancos Rural e BMG, chegando a assinar tais contratos como avalista, porque era o presidente do PT, fecha aspas. Conforme detalhado no item 5, a verdadeira razão para o Banco Rural ter formalizado esse mútuo com o PT e José Genuíno ter afiançado as sucessivas renovações dessa operação de crédito, mesmo sem ter patrimônio para teto, é justamente o fato de que este empréstimo, na realidade, era um negócio simulado, idealizado para lavar parte do dinheiro sujo movimentado pelo grupo e para camuflar o aporte de recursos rejetado pelo Banco Rural. Naturalmente, os réus, como acontece em todo negócio simulado, procuraram dar a tal empréstimo fictício uma aparência verdadeira de negócio real, inclusive com a utilização dos mecanismos fraudulentos descritos no item 5, a exemplo das sucessivas renovações desacompanhadas dos encargos bancários, como nós já vimos. Da mesma forma, especialmente após a divulgação dos fatos pela imprensa, o Banco Rural, na tentativa de esconder o caráter simulado desse e de outros empréstimos formalmente concedidos a pessoas jurídicas ligadas a Marcos Valério, passou a cobrar judicialmente esses empréstimos, formalizando acordos igualmente fictícios com os devedores, com alguns dos devedores. Por fim, anoto que a afirmação constante das alegações finais de José Genuíno, de que ele não teria relacionamento com os membros dos núcleos financeiro e publicitário, salvo Marcos Valério, que teria avistado, aspas, poucas vezes, fecha aspas, não afasta o crime que ele foi imputado. Com efeito, conforme realçado, reiteradas vezes, havia uma divisão de tarefas no grupo, o que, aliás, é bastante comum em todo grupo organizado com a finalidade de cometer crimes desta natureza. Dentro dessa repartição de incumbências, Delugues Soares era quem funcionava como principal elo entre o núcleo político e o núcleo publicitário. Já a Genuíno, cabia essencialmente a interlocução política do grupo comandado por Disseu, formulando as propostas de acordos aos líderes do partido que comporiam a base aliada. Passo a examinar agora, Sr. Presidente, o papel, as inter-relações entre o chamado núcleo publicitário, o papel desses núcleos publicitários, para esse fim de quadrilha. Marcos Valério era o líder do chamado núcleo operacional ou publicitário. O já descrito, transcrito depoimento da testemunha de Vigílio Guimarães, de Paula, mostra que a aproximação de Marcos Valério dos integrantes do chamado núcleo político deu-se no final de 2002, começo de 2003, quando foi apresentado a José de Seu, a José Genuíno, Delúbio e Silvio Pereira, dentre outros integrantes da corrente do Partido dos Trabalhadores, denominada Campo Majoritário. Tal corrente tinha como principais figuras justamente os membros do núcleo político descritos nesta ação penal. Essa aproximação é reiterada pelo próprio Marcos Valério, bem como por Delúbio Soares. O primeiro, como já exposto, confirma que, aspas, um dos seus principais interlocutores em Brasília é o seu amigo pessoal, Delúbio Soares, que conhece desde meados do segundo semestre de 2002. Delúbio Soares, por sua vez, também ratifica que conheceu o publicitário Marcos Valério no final de 2002, na época da campanha eleitoral para a presidência, a quem foi apresentado por Vigílio Guimarães. Delúbio Soares, como já visto, era o principal elo entre o núcleo político comandado por Disseu e o núcleo operacional publicitário, encabeçado por Marcos Valério. Note-se que foi logo após essa aproximação entre Marcos Valério e os membros do núcleo político que começaram os repasses de dinheiro aos beneficiários no esquema descrito na denúncia. é o que se extrai das já transcritas declarações de Simone Vasconcel, que eu me permito não ler naquela declaração, e que ela disse que a partir de dezembro, final de 2002, Marcos Valério pediu a ela para fazer um trabalho diferente do que ela até então fazia. Também, a Emerson Palmieri, no já citado depoimento, diz, logo após a reunião em que foi acertado o acordo financeiro entre o PTB e o PT, conheceu Marcos Valério, apresentado por Delúvio Soares, como empresário que iria fazer as doações e resolver os problemas do PT e do PTB. Como bem que enfatiza o Ministério Público Federal, a partir de sua aproximação com José de Seu e com Delúvio Soares, Marcos Valério passou a atuar como uma espécie de interlocutor privilegiado do núcleo político nos diversos eventos que envolviam o financiamento do projeto. Prova disso é que Marcos Valério, conforme já algumas vezes exposto em votos anteriores que proferi, primeiro, agendava as reuniões entre José de Seu e Kátia Rabelo, agindo nas palavras de Kátia, como, aspas, intermediária entre José de Seu e o Banco Rural, chegando a participar de reunião realizada entre Diceu e Kátia Rabelo. O Marcos Valério foi quem também viajou a Portugal em companhia de Rodrigo Rogério Tolentino e Emerson Palmieri na já famosa viagem que fizeram para extrair dinheiro do presidente da Portugal Telecom. Foi Marcos Valério quem agendou e participou de reunião ocorrida na Casa Civil entre José de Seu e Ricardo Abecacis, Espírito Santo, presidente do Banco do Espírito Santo, tendo Marcos Valério, segundo ele próprio, comparecido ao encontro, aspas, a pedido do doutor Miguel Horta e Costa, na época, presidente da Portugal Telecom e acionista do Banco Espírito Santo em Portugal. Foi Marcos Valério que ajudou a ex-esposa do réu José de Seu a vender o imóvel para Rogério Tolentino e a obter o empréstimo junto ao Banco Rural e ainda arranjaram emprego para ela no Banco BMG. Conforme ressalta o parquê, até parlamentares, para obter nomeações para cargos no governo federal, recorriam a Marcos Valério, confiando na proximidade que ele mantinha com José de Seu. Nesse sentido, apontam, por exemplo, os relatos de José Rodrigues Borba à Polícia Federal, os quais foram confirmados em juízo. Disse ele que este encontro durou aproximadamente cinco minutos, a oportunidade em que Marcos Valério afirmou que poderia ajudar o declarante em questões no governo federal. Que, neste encontro, Marcos Valério afirmou que possuía bons relacionamentos no governo federal, que estão no conhecimento de que Marcos Valério era uma pessoa influente no governo federal através de conversas comuns com parlamentares. Que em um desses pleitos, que em um desses pleitos indagou a Marcelo Sereno quem era Marcos Valério. E obteve como resposta que Marcos Valério era um amigo e colaborador do governo federal. Conforme já visto, a quadrilha levou a efeito diversos crimes para os quais foi constituída e pelos quais alguns dos seus membros já foram condenados por este plenário. Marcos Valério e Cristiano lembro mais uma vez no que diz respeito ao núcleo publicitário ou operacional, o seguinte. Primeiro, que Marcos Valério, Ramon e Cristiano desviaram milhões de reais da Câmara dos Deputados e do Banco do Brasil. Isso foi visto no item 3 desse julgamento. Os membros dos... Segundo, os membros dos núcleos financeiro e publicitário simularam vários empréstimos bancários, tendo os integrantes do núcleo financeiro também se utilizado de inúmeros mecanismos fraudulentos para encobrir o caráter simulado desses mútuos, como, por exemplo, uma contabilidade totalmente fraudada e em desconformidade com as normas do Banco Central. Terceiro, os membros do núcleo publicitário e financeiro lavaram montantes milionários mediante fraudes contábeis, simulação de empréstimos bancário e, sobretudo, repasses de vultosos valores através do Banco Rural. Tudo com o objetivo de dissimular a natureza, origem, localização, disposição e movimentação de tais valores. bem como, especialmente, ocultar do Banco Central e do COAF os verdadeiros proprietários e beneficiários dessas quantias, que, sabidamente, eram provenientes, direta ou indiretamente, de crimes contra a administração pública e contra o sistema financeiro nacional. do Banco Central. Vou tirar na quadrilha aqui, ministro Paco Aurelio. Os agentes do núcleo político, à exceção de Silvio Pereira, que fez acordo com a promotoria, em concurso com os integrantes do núcleo publicitário, corromperam parlamentares para ampliar e manter a base aliada do governo federal à época. Marcos Valério, Ramon, Simone, bem como Cátia Rabelo e José Roberto Salgado, praticavam ainda o crime previsto na primeira parte do parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 7.492, pelos quais foram condenados na última sessão de julgamento deste processo. Para viabilizar os objetivos do grupo, Marcos Valério contou com o apoio de Ramon, de Cristiano, Rogério Tolentino, Simônio Vasconcelos e Geisa Dias, que formavam o multicitado núcleo publicitário ou operacional. Imprescindível também foi a colaboração dos integrantes do chamado Núcleo Financeiro Banco Rural, composto por José Augusto Dumont, já falecido, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, Vinícius Sabarelli e Aiana Tenório. Como é próprio de toda a quadrilha organizada, havia uma divisão de tarefas entre os agentes do grupo. O sucesso do empreendimento criminoso dependia das condutas de todos os membros. Daí porque é importante que a ação ou missão de cada um seja vista no contexto em que ocorreram os fatos. Pois bem, em companhia de Ramon, de Cristiano e de Cristiano, Marcos Valério participava, direta ou indiretamente, de uma complexa rede de sociedades, misturando atividades publicitárias lícitas com atividades ilícitas. Com isso, os membros do núcleo publicitário facilitavam a lavagem dos valores ilicitamente obtidos e movimentados pela quadrilha. Essa intrincada rede societária está delineada às folhas 129 do volume 1º do Apeço 51. E creio que não precisava voltar a este volume para, mais uma vez, descrever como se organizava esse grupo. Dessas pessoas jurídicas ligadas a Marcos Valério, especialmente a SMP e B Comunicação e a DNA Propaganda, foram objeto de reiteradas fraudes contábeis, as quais constituíram uma importante etapa da lavagem de dinheiro realizada pelo grupo. Tais fraudes contábeis foram detalhadas no item 4, dedicado à lavagem de dinheiro realizada pelos integrantes do núcleo operacional publicitário e pelo núcleo financeiro Banco Rural. Me lembro de ter lido um laudo em que se dizia que o grupo Marcos Valério teria produzido, entre aspas, cerca de 80 mil notas fiscais falsas. Tudo isso constou do meu voto sobre este item. este item 4. Sobre o tema, não é demais repetir que o laudo número 2076 registra que diversos documentos contábeis da SMP e B, cuja contabilidade foi qualificada pelos peritos como frauduleta, estão assinados, dentre outros, por Marcos Valério, Ramon Rolebar Cardoso e Cristiano de Belo Paz. Aliás, conforme revela Marcos Valério e seu interrogatório judicial, aspas, na SMP e B havia uma divisão de tarefas apenas no plano formal, já que, aspas, de fato, a empresa era administrada em conjunto pelo interrogando, Ramon e Cristiano. A reforçar essa afirmação, o contador Marco Aurélio Prata afirmou que Cristiano, Ramon e Marcos Valério participavam das decisões da SMP e B Comunicação e da DNA Propaganda. É o que se extrai do seu depoimento, aspas, todos os três sócios, a saber, Cristiano, Ramon e Marcos Valério, participavam das decisões administrativas da SMP e B Comunicação e DNA Propaganda. Fechados. Além das fraudes contábeis praticadas nas sociedades vinculadas a Marcos Valério, os membros do núcleo publicitário em concurso com os do núcleo financeiro, com o mesmo objetivo de lavar os valores ilicitamente obtidos, atuaram intensamente na simulação de vários empréstimos formalmente contraídos, sobretudo no Banco Rural e no BMG, e conforme já mostrado nos itens 4 e 5. Para encobrir o caráter simulado desses mútuos fictícios, os componentes do núcleo financeiro também se utilizaram de inúmeros mecanismos fraudulentos, como se pôde ver de maneira pormenorizada no item 5. Nesse contexto, Marcos Valério, Ramon e Cristiano, por exemplo, assinaram os documentos contábeis da SMP e B, cuja contabilidade foi qualificada pelos peritos como fraudulenta. Afiançaram contratos de empréstimos simulados, a exemplo, do mútuo de número 345 de 2003, no valor de R$ 19 milhões, que teria sido realizado pela SMP e B junto ao Banco Rural, e do mútuo número 552 de 2003, no valor de R$ 10 milhões, que teria sido contraído pela empresa Grafite Participações Limitadas, também no Banco Rural. E discutiram esses empréstimos simulados com com um delúbio na sede da SMP e B, fecha aspas. Conforme especificado no item 8, foi também Ramon Rolebar quem contactou o doleiro Jader Calídeo Antônio, que, através da Canton Business, fez remessas ilegais de valores para Duda Mendoza e Zilmar Fernandes no exterior. Rogério Tolentino, por sua vez, conforme anota a acusação em suas alegações finais, aspas, esteve lado a lado com Marcos Valero em praticamente todos os episódios da trama criminosa descrita na denúncia. Fecha aspas. Diversos depoimentos sustentam essa afirmação, valendo citar, por exemplo, os relatos de João Paulo Cunha, Ricardo Abecaciz Espírito Santo Silva, Márcio Irangu Marais Novaes, Ricardo Pena Machado, Emerson Paul Bieri, Fernanda Carinha Alves Somalho, Melio Brandt Magalhães, José Jamene, Luiz Antônio Baguiar Costa Pinto, Paulo Alves Ribeiro Júnior e Paulo Gouveia. Cito rapidamente alguns desses depoimentos. João Paulo Cunha, que Rogério Tolentino conheceu, apresentado por Valério na Câmara dos Deputados, Ricardo Abecaciz Espírito Santo, eu sou presidente do BES, Banco Espírito Santo e Investimento no Brasil, que é um banco de investimento aqui em São Paulo. Ministério Público Federal, Rogério Tolentino, depoente, sim, no MPF, em que circunstâncias o senhor o conheceu, depoente, foi uma vez no banco acompanhado do senhor Marcos Valério. Ele não sabe por que o federal, isso foi em que ano, o senhor poderia estimar, depoente, em 2005. Marcos Irã Guimarães Novaes, aspas, saiu da empresa DNA em 2004, que é engenheiro, conhece o senhor Rogério Tolentino pela proximidade do mesmo com Marcos Valério. Ricardo Pela Machado, que foi, aspas, que foi sócio da Multi Action desde sua Constituição em 2000, no ano 2000. Na tarde do dia 5 de novembro de 2003, Marcos Valério e Rogério Tolentino chegaram e se hospedaram no 14º andar do hotel, quando o declarante ficou sabendo que se tratava de uma festa de aniversário surpresa para Silvio Pereira. Palmieri, aspas, eu tinha visto o Rogério duas ou três vezes em companhia do Marcos, mas pouco falei com ele. Feraio Lévia Camila, a senhora que organizava e anotava a agenda, a agenda e a pauta do senhor Marcos Valério. O senhor e o Rogério Tolentino viajavam muito com ele? Depoente, eles viajavam sempre juntos. Ministério Público, Federal, Rogério Tolentino e há muito na SMTB depoente todos os dias mesmo, porque os escritórios são praticamente vizinhos. Mélio Brant Magalhães foi diretor do Banco Rural nos períodos de 1980 a 1984 e 1986 a 2005. Frequentemente via Marcos Valério no Banco Rural, às vezes acompanhado do advogado Rogério Tolentino. José Janelio, juiz, Rogério Tolentino, o acusado, conheço, advogado tributarista, conheci, estava junto com Marcos Valério quando esteve no meu gabinete. Doutor Marcelo Leonardo, advogado, com relação ao acusado Rogério Tolentino, teve mais de uma vez o acusado, talvez duas ou três vezes. Doutor Marcelo Leonardo, sempre uma companhia de Marcos Valério o acusado. Sempre, às vezes que eu encontrei Marcos Valério encontrei o Rogério Tolentino. Costa Pinto, aspas, sou um jornalista profissional formado em 1990. Atuei em redações até 2002. Em 2002, deixei a editoria executiva do Correio Brasiliense e ativei a minha empresa. na verdade, era uma empresa que estava montada desde 2001 para fazer campanas políticas. Eu conheci o Rogério Tolentino em uma das vezes em que fui a DNA para essas reuniões do Pulo Eleitoral. E depois dessas duas vezes que eu me lembro de ter visto Marcos Valério, ele estava com o Rogério Tolentino. Paulino Alves Ribeiro Júnior não trabalha mais na DNA desde setembro. Na época em que exercia a função de diretor da DNA, reportava-se quanto às questões financeiras a Marcos Valério, que apesar de Rogério Tolentino frequentemente visitar Marcos Valério na DNA, o mesmo não possuía relações comerciais com a DNA. Plauto Gouveia conhece o Marcos Valério há aproximadamente oito anos, diz que trabalha no Banco Rural há 20 anos, chegou a ver o senhor Rogério Tolentino em seu escritório na companhia de Marcos Valério. Fecha aspas. Outro importante fato que se encontra detalhado no item 4 e reforça a atuação de Rogério Tolentino na quadrilha, sobretudo na lavagem de dinheiro realizada pelos núcleos publicitário e financeiro, é um empréstimo simulado formalmente contraído pela Rogério Lanza Tolentino e associados junto ao Banco BMG no valor de 10 milhões de reais. Além de todos esses elementos de convicção, vale relembrar ainda a viagem que Rogério Tolentino fez em companhia de Marcos Valério e Emerson Palmieri para uma reunião com o então presidente da Portugal Telecom Miguel Horta e Costa a fim de viabilizar uma possível doação para o Partido dos Trabalhadores no valor de 8 milhões de euros. Da mesma forma, também merece destaque a já mencionada ajuda que Rogério Tolentino a pedido de Marcos Valério e Silvio Pereira deu à esposa de José de Seu a qual queria vender um imóvel bem como obter um empréstimo e ainda arranjar um emprego. Rogério Tolentino então, como já exposto, realizou esse primeiro desejo da senhora Ângela comprando à vista o seu imóvel. Além disso, está igualmente demonstrado no item 4 que Delugue Soares em cumprimento aos acordos políticos e financeiros do núcleo político informava ao núcleo publicitário normalmente a Marcos Valério os nomes das pessoas e os respectivos valores que deveriam ser repassados para elas. Marcos Valério então acionava Simônio Vasconcelos e Geisa Dias para executarem materialmente o procedimento de repasse desses valores às pessoas indicadas diretamente para elas que nesse caso recebiam o dinheiro de Simônio ou através dos mecanismos de lavagem de dinheiro disponibilizados pelos membros do núcleo financeiro banco rural. O objetivo do grupo com esse modus operandi conforme já esmiuçado sobretudo nos itens 4 e 7 era dissimular a natureza origem localização disposição movimentação e propriedade dos valores repassados assim como ocultar os verdadeiros beneficiários desses valores ilícitos notadamente do Banco Central e do COAF apenas para ilustrar lembro mais uma vez que Marcos Valério em linhas gerais reconheceu tais fatos nas já transcritas declarações que prestou espontaneamente a Polícia à Procuradoria Geral da República em companhia do seu advogado A atuação de Simone Vasconcelos sobretudo na lavagem de dinheiro realizada pelos integrantes dos núcleos publicitários e financeiros da quadrilha é ratificada por exemplo pelos depoimentos das testemunhas José Francisco de Almeida confirmado em juízo as folhas 19.068 e 19.074 Raimundo Cardoso de Souza folhas 262 e 263 confirmado em juízo as folhas 42.339 e 42.408 e Pedro Rafael Campos folhas 1.340 a 1.343 confirmação em juízo as folhas 20.099 a 20.112 bem como pelos relatos da ex-secretária da SMPIB Fernanda Carina Alves Somaggio confirmada em juízo as folhas 19.649 a 619.650 e ainda pelas revelações dos correus João Carlos de Carvalho Genu e Jacinto Lama além da própria Simone todos esses depoimentos encontram-se transcritos no item 4 a reafirmar a atuação de gerizadias na quadrilha especialmente na lavagem de dinheiro realizada pelos representantes do núcleo publicitário em concurso com o núcleo financeiro constam dos altos além de todos os elementos de convicção já mencionados diversos e-mails que ela enviou ao Banco Rural informando os reais destinatários dos valores repassados por aquela instituição financeira como se fossem destinadas a SMPIB além disso Simone Vasconcelos também tinha a incumbência de informar a Zilmar Fernandes sobre a programação dos repasses realizados para ela Zilmar e Duda para ela Zilmar e Duda Mendonça conforme especificado no item 8 nesse mesmo item 8 também está demonstrado que Geisa encaminhava a Zilmar os comprovantes das remessas ilegais de valores para a conta a conta bancária que a offshore de Duda Mendonça a Dússia o da mantinha no exterior tanto Simone quanto Geisa em alegações finais realçam que não são as idealizadoras dos crimes a elas atribuídos visto que somente agiam por ordem dos sócios da SMPIB essa alegação tal como já exposto nos itens 4 e 8 embora possa refletir no cálculo da pena é irrelevante para a configuração da coautoria de ambas nos crimes uma vez que estes foram cometidos com divisão de tarefas pelas mesmas razões também não se sustenta o argumento veiculado por Simone em suas alegações finais consistente na afirmação de que a sua culpabilidade estaria excluída seja porque teria agido mediante erro sobre a ilicitude do fato seja porque não lhe seria exigível uma conduta diversa da praticada já que ela por ser uma simples empregada da SMPIB não poderia desconhecer as ordens dos sócios sob pena de perder o seu emprego ora conforme se extrai do farto material probatório aqui destacado Simone tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta não havendo portanto espaço para o reconhecimento de erro de proibição já em relação a invocada inexigibilidade de conduta diversa é claramente insubsistente a tese de que alguém por receio de ser despedido estaria livre para praticar delitos tudo somado não há como negar que os membros do chamado núcleo operacional ou publicitário praticaram o crime de quadrilha o que diz respeito especificamente a geisa eu entendo que ela tendo em vista tudo o que foi exposto também ocorreu no delito de quadrilha mas o pleno do supremo tribunal federal nas anteriores sessões desse julgamento vem entendendo que não haveria prova suficiente contra a geisa sendo assim irrasalvada a minha convicção pessoal em sentido contrário não vejo como prosperar a imputação que lhe foi dirigida passo ao exame do núcleo financeiro ou banco rural chamado núcleo financeiro banco rural tradicional parceiro de marcos valério era composto por josé augusto dumont kátia rabelo jose roberto salgado vinicius samarani e aiana tenorio sendo que dumont já é já faleceu conforme já exposto nos itens 4 e 5 kátia rabelo era presidente do banco rural desde 2001 decisão proferida pelo banco central as folhas 1323 a 1329 do processo administrativo de número x constante dos autos constante dos autos josé roberto salgado por sua vez foi diretor executivo de 24 de novembro de 2000 a 8 de abril de 2004 quando passou a ser vice-presidente da diretoria executiva sendo também diretor responsável pelas operações de câmbio a partir de 26 de novembro de 2002 já vinício samarani foi nomeado em 2002 ao cargo de diretor de controles internos do banco rural sendo responsável pela auditoria interna e inspetoria da instituição em 2004 samarani foi eleito diretor estatutário de controles e compliance ficando responsável pela área de auditoria e inspetoria e compliance finalmente a Iana Tenori foi vice-presidente de 12 de abril de 2004 a 31 de março de 2006 comandando a área de compliance tecnologia RH planejamento orçamento jurídico além de participar em companhia de samarani seu subordinado hierárquico do comitê de prevenção à lavagem de dinheiro do banco rural segundo a denúncia aspas o núcleo do banco rural em troca de vantagens indevidas ingressou na engrenagem criminosa com o aporte de recursos milionários mediante empréstimos simulados além de montar uma sofisticada estrutura de lavagem de capitais para o repasse dos valores pagos aos destinatários finais em outras palavras os membros do denominado núcleo financeiro banco rural aspas em busca de vantagens patrimoniais indevidas estabeleceram mecanismos de operacionalização dos multosos pagamentos em espécie às pessoas indicadas pelo núcleo de Marcos Valério de forma possibilitar a não identificação dos efetivos beneficiários bem como burlar a legislação e normas infralegais que estabelecem a necessidade de identificação e comunicação às autoridades competentes de operações com indicativos de lavagem de dinheiro ademais por intermédio dos supostos empréstimos injetaram cifras milionárias nas contas da quadrilha para viabilizar o cometimento dos crimes narrados Cátia Rabelo ao ser ouvida pela Polícia Federal torna público que foi Marcos Valério que se ofereceu para intermediar um encontro entre a declarante e José Augusto Dumont com o ministro chefe da Casa Civil José de Seu com o objetivo de tratar de assuntos relacionados ao banco mercantil de Pernambuco que desde o primeiro encontro intermediado por Marcos Valério entre seu pai e o ministro José de Seu a declarante já tinha conhecimento de que Marcos Valério possuía contatos no governo federal que Marcos Valério afirmou que conseguiria uma agenda com José de Seu tendo questionado a declarante se este encontro seria do interesse do Banco Rural que realmente era interessante conversar com José de Seu para tratar da solução do assunto do Banco Mercantil que desta forma foi agendado o encontro na Casa Civil em 6 de agosto de 2003 que referido o encontro durou aproximadamente meia hora quando expôs ao ministro José de Seu exclusivamente a questão do Banco Mercantil de Pernambuco que participaram deste primeiro encontro com José de Seu a declarante José Augusto Dumont e Marcos Valério depois disso Cátia Rabelo em juízo confirmou conforme já exposto que apesar de evidentemente negar a ilicitude da sua conduta reiterou que participou de ao menos duas reuniões com José de Seu uma no próprio Palácio do Pato Planalto e outra em um jantar no Hotel Ouro Minas em Belo Horizonte note-se que o próprio José de Seu confirmou em juízo esse jantar com Cátia Rabelo no mesmo interrogatório judicial Cátia Rabelo confirmou que aspas um dos assuntos tratados com o ministro José de Seu foi o tema referente à suspensão da liquidação aspas um dos assuntos tratados com o ministro José de Seu foi o tema referente à suspensão da liquidação do Banco Mercantil de Pernambuco pelo Banco Central fecha aspas isso porque segundo a própria Cátia o Banco Rural aspas possuía 20% das ações do Banco Mercantil de Pernambuco tendo o Rural portanto interesse aspas em adquirir a massa liquidanda do Banco Mercantil fecha aspas Cátia Rabelo então para satisfazer esse interesse do Banco Rural que já havia levado tal pleito ao Banco Central resolveu procurar o ministro chefe da Casa Civil à época isto é José de Seu como aspas forma de agilizar uma eventual decisão por parte do governo fecha aspas apesar de Marcos Valério como dito não ocupar qualquer cargo formal seja no Banco Rural seja no governo foi ele quem tratou com autoridades do Banco Central acerca do interesse do Banco Rural no levantamento da liquidação extrajudicial do Banco Mercantil de Pernambuco pelo que se extrai dos documentos abaixo transcritos oriundos do próprio Banco Central diversas reuniões foram realizadas naquela autarquia federal para esse fim podendo ser mencionadas por exemplo as ocorridas nos dias nos dias 11 de 11 de novembro de 2003 25 de novembro de 2003 17 de dezembro de 2003 13 de janeiro de 2004 17 de fevereiro de 2004 4 de maio de 2004 22 de fevereiro de 2005 e 10 de maio de 2005 todas essas datas se referem a reuniões que Marcos Valério teve no Banco Central para tratar de assuntos do interesse do Banco Rural e eu cito o meu voto alguns conteúdos de algumas dessas reuniões e que constam do processo administrativo do Banco Central aspas diretoria de liquidações e desestatização DILID O diretor O diretor da DILID acompanhado de seus consultores recebeu o senhor Marcos Valério nos dias 11 de novembro de 2003 13 de janeiro de 2004 e 17 de fevereiro de 2004 em Brasília e tratou da liquidação extrajudicial do Banco Mercantil de Pernambuco e do interesse do Banco Rural em encontrar a solução que permitisse o levantamento da liquidação mediante pagamento aos credores existentes e liberação das garantias Sem ter solicitado isso é do Banco Central não sou eu quem está dizendo Sem ter solicitado audiência prévia com o diretor da DILID o senhor Marcos Valério compareceu ao Banco Central em Brasília e tendo em vista a impossibilidade de ser atendido pelo diretor foi recebido pelos signatários em conjunto ou separadamente em 25 de novembro de 2003 17 de dezembro de 2003 4 de maio de 2004 22 de fevereiro de 2005 e 10 de maio de 2005 em todas elas prossegue o documento o assunto foi o interesse do Banco Rural no levantamento da liquidação extrajudicial do Banco Mercantil de Pernambuco em pelo menos uma dessas ocasiões o senhor Marcos Valério arguiu sobre o Banco Econômico tendo sido informado de que os entraves existentes na liquidação daquele banco remetem a uma situação similar a do Banco Mercantil e que portanto pressupõe-se que a solução para ambos os casos guardem semelhanças é uma grande desenvoltura que esse Marcos Valério tinha na nota técnica de folhas 9033 o Banco Central do Brasil informa o seguinte que aspas desde 9 de agosto de 96 aquela instituição financeira Banco Mercantil de Pernambuco atualmente denominada Banco Mercantil SA encontra-se submetida a regime de liquidação extrajudicial na conformidade do ato presídio número 562 anexo por cópia a seu turno tenho a acrescentar que a situação patrimonial daquela situação financeira na posição de 31 de maio de 2006 é deficitária uma vez que os ativos existentes no valor contábil de 1,1 bilhão são insuficientes para honrar a totalidade dos passivos constituídos de obrigações trabalhistas em provisão tributárias ainda em discussão e quirografárias além da dívida junto ao Banco Central PROER a qual atualizada naquela data de acordo com as cláusulas contratuais representa cerca de 1,7 bilhão de reais fecha aspas em outra passagem do seu interrogatório Cátia Rabelo após ser questionada se nestas reuniões com o ministro José de Seu teria sido objeto de tratativa a criação do Banco do Trabalhador respondeu que esse tema embora não tenha sido tratado com José de Seu aspas foi discutido com o senhor Delúvio Soares e José Augusto Dumont senhores ministros todas essas revelações a evidência conferem credibilidade a afirmação constante da denúncia de que os integrantes do núcleo financeiro ingressaram na quadrilha em aspas em troca de vantagens indevidas fecha aspas além disso lembro mais uma vez que essas reuniões ainda de acordo com o interrogatório judicial de Cátia foram agendadas por Marcos Valério pessoa formalmente estranha ao vasto corpo funcional da Casa Civil da Presidência da República então chefiada por José de Seu Marcos Valério como já dito chegou até mesmo a participar da reunião ocorrida entre Cátia Rabelo e José de Seu no Palácio do Planalto não bastasse isso observa que Cátia Rabelo ao ser questionada sobre aspas qual seria o ganho especificamente de Marcos Valério na intermediação responde simplesmente que aspas não sabe fecha aspas essa proximidade existente entre a cúpula cúpula do Banco Rural e o compandante do núcleo político como visto deve-se sobretudo a Marcos Valério principal integrante do núcleo publicitário tradicional parceiro do Banco Rural apenas para realçar ainda mais o grau de cumplicidade existente entre o núcleo financeiro e o núcleo publicitário observo que a senhora Fernanda Carina Somaggio ex-secretária da SMPIB em depoimento prestado à Polícia Federal revelou reconhecimento de que o Banco Rural cedeu a aeronave de sua propriedade para transporte de Marcos Valério Cristiano Paz e Rogério Tolentino depoimento confirmado em juízo essa mesma informação foi ratificada pelo próprio Marcos Valério que em declarações da Polícia Federal disse aspas que em duas oportunidades utilizou o avião do Banco Rural sempre na companhia do senhor José Augusto Dumont ex-vice-presidente do Banco que nessas duas viagens no avião do Banco Rural estava em companhia de seu sócio Rogério Lanza Tolentino que as duas viagens foram para Brasília ambas para acompanhar José Augusto em encontros com o diretor de fiscalização do Banco Central Paulo Sérgio Cavalieiro que esses encontros foram intermediados pelo deputado federal Virgílio Guimarães que esses encontros foram realizados para discutir o relacionamento do Banco Rural com o Banco Central fechado pois bem demonstrada a gama de interesses interconectados que os principais dirigentes do Banco Rural à época pretendiam satisfazer junto ao governo federal com a inestimável ajuda do grupo de Marcos Valério a quem teve acesso como dito por meio principalmente do núcleo político a quem teve acesso sobretudo por meio de Marcos Valério eu anoto que o núcleo financeiro rural como forma de contraprestação à quadrilha na qual seus membros ingressaram conforme aponta a acusação em suas alegações finais praticou em síntese as seguintes ações fechadas financiou parcialmente o esquema mediante a simulação de empréstimos bancários no valor de 32 milhões de reais permitiu a mistura dos recursos obtidos via empréstimos com dinheiro público desviado por meio de contratos de publicidade com órgãos públicos viabilizou a segura distribuição de recursos em espécie sem comunicar aos órgãos de controle o destinatário final e por fim não comunicou as operações suspeitas de lavagem de dinheiro aos órgãos de controle fechadas em outras palavras os integrantes do núcleo financeiro após terem ingressado na quadrilha em troca de vantagens financeiras indevidas em troca de vantagens indevidas como as que eu acabo de citar lavaram boa parte dos valores ilícitos movimentados pelo grupo bem como aportaram vultosos recursos ao esquema criminoso mediante empréstimos simulados e outros mecanismos fraudulentos destinados a encobrir justamente o caráter simulado dessas operações de crédito que também constituíam uma importante etapa da lavagem dessas quantias no item 4 e sobretudo no item 5 constam provas robustas de que Kátia Rabelo José Roberto Salgado Vinícius Samarani e Ayana Tenório com unidade de desígnios e em divisão de tarefas própria de uma quadrilha organizada atuaram direta e intensamente nesses empréstimos simulados especialmente nos mecanismos fraudulentos utilizados para mascarar o fato de que tais mútuos eram fictícios a exemplo das sucessivas renovações dessas operações de crédito desconsiderando tanto a manifesta insuficiência financeira dos supostos mutuários e das garantias por eles ofertadas e aceitas pelo Banco Rural quanto as análises da área técnica e jurídica do próprio Banco Rural que não recomendavam não recomendaram a realização dessas operações de crédito ainda sobre esses empréstimos simulados Marcos Valério no já citado termo de declarações prestado prestadas ou espontaneamente por ele a Procuradoria Geral da República esclareceu que por ocasião das tratativas para a obtenção dessas operações de crédito junto ao Banco BMG e Rural Delúbio Soares lhe informou que José de Seu teve reuniões com os dirigentes de ambos os bancos sendo que a reunião com os dirigentes do Banco Rural ocorreu no Hotel Ouro Mínio em Belo Horizonte no jantar na mesma linha Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza esposa de Marcos Valério ouvida na CPI dos Correios destacou que Marcos Valério lhe dissera que aspas houve uma reunião da direção do Banco Rural em Belo Horizonte no Hotel Auro Minas com o então ministro José de Seu fecha aspas para tratar justamente desses empréstimos como se vê essa reunião ocorrida no Hotel Auro Minas em Belo Horizonte na qual foram discutidos os famigerados empréstimos simulados é a mesma que foi mencionada por Cátia Rabelo e José de Seu em seus interrogatórios especificamente no item 4 e também no item 7 verificou-se que os tais empréstimos simulados pelos integrantes do núcleo financeiro assim como as fraudes contábeis observadas no Banco Rural e nas sociedades de Marcos Valério também constituíram importantes etapas para que os membros dos núcleos publicitário e financeiro lavassem montantes milionários através de inúmeros repasses de dinheiro por meio do Banco Rural tudo com o objetivo de dissimular a natureza origem localização disposição e movimentação de tais valores bem como de ocultar a sua existência do Banco Central e do COAF e de esconder os verdadeiros proprietários e beneficiários dessas quantias que eram provenientes de crimes sobre esse ponto lembro que Vinícius Samarani em 2002 foi laureado diretor de controles do Banco Rural sendo responsável pela auditoria interna e inspetoria da instituição em 2004 Samarani foi eleito diretor estatutário de controles e compliance ficando responsável pela auditoria inspetoria inspetoria e compliance que é exatamente a fiscalização do cumprimento das normas internas e externas aos bancos fundamentais deixo de falar sobre a Ayana porque o tribunal já tem ambos portanto eram Samarani e Ayana em última análise os responsáveis responsáveis pelas informações a serem prestadas ao Banco Central e ao COAF sobre os saques realizados no Banco Rural. Sobretudo, os saques de valor superior a R$ 100 mil, bem como sobre as operações com indícios de lavagem de dinheiro. Tudo isso era atribuição específica de Samarani e Ayana Penório, que era a sua superior hierárquica. Dito de outro modo, esses dois réus, conforme exposto no item 4, eram também responsáveis pela omissão dos verdadeiros ou reais sacadores dos valores repassados, sobretudo pela SMPIB, através do Rural, mediante a emissão de cheques nominais à própria SMPIB, de modo a dar a falsa impressão às autoridades, especialmente ao Banco Central e ao COAF, de que a destinatária de tais valores seria a SMPIB e não os beneficiários do esquema narrado na denúncia fechada. José Roberto Salgado, Além de ter se utilizado de mecanismos fraudulentos para mascarar o caráter simulado dos supostos empréstimos formalmente concedidos pelo Banco Rural à Quadrilha, a exemplo da renovação sucessiva dos mútuos, já tratada no item 5, e ainda ter atuado intensamente na lavagem de dinheiro realizada pelos núcleos publicitários e financeiros, também ter destacado a participação na remessa ilegal de valores para a conta que a Dusseldorf Company Limited, a offshore de tudo a manhã nossa, mantinha no exterior, especificamente em Miami, Flórida, junto ao Bank Boston International. O efeito, conforme demonstrado no item 8, José Roberto Salgado participou de 24 depósitos realizados pelas instituições financeiras do Conglomerado Rural, na conta mantida ocultamente pela Dusseldorf no exterior. Também está explicitado no item 8 que, dessas 24 operações, 16 foram realizadas pela Trade Link Bank, que é uma offshore sadiada nas ilhas Cayman, a qual também integra clandestinamente o grupo rural, conforme demonstram tanto o relatório de análise número 4 de 2006, que se encontram as folhas 338 do volume 1 do Apenso 805, quanto o processo administrativo oriundo do Banco Central do Brasil, que eu já li. Em decisão proferida às folhas tais do processo administrativo número tal, o Banco Central destacou que Cátia Rabelo e José Roberto Salgado chegaram ao ponto de prestar informação falsa àquela autarquia, em correspondência na qual eles dois negavam a existência da participação direta ou indireta do Banco Rural no Trade Link Bank. Obviamente que um dos objetivos dos dois réus ao prestarem essas informações falsas ao Banco Central era justamente ocultar a saída ilegal de divisas que promoveram para a conta Dusseldorf no exterior. Esse objetivo, no entanto, não foi alcançado, uma vez que o Banco Central, na mesma decisão proferida no processo administrativo número tal, detectou que o Banco Rural, possuía vínculo societário e de administração barra gerência com a instituição Trade Link Bank, com sede na Exilias Cayman, sendo ainda constatada a ocorrência de operações entre as duas instituições citadas, o que é vedado em virtude da existência de participação ou gerência comum. Ao contrário do que sustenta a sua defesa, sobretudo a de José Roberto Salgado, não há abiseída entre a acusação de quadrilha e as imputações de gestão fraudulenta, que constaram dos itens 5 e de lavagem de dinheiro, que constaram do item 4. Com efeito, o fato de os membros do chamado núcleo financeiro terem efetivamente praticado crimes de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro nacional, significa que eles não se limitaram apenas a formar uma associação estável com os integrantes dos outros dois núcleos que compunham o grupo criminoso, com o objetivo de cometer crimes, o que já seria suficiente para a configuração do ilícito descrito no artigo 288 do Código Penal. Eles foram além e efetivamente praticaram crimes contra o sistema financeiro nacional, como já vimos nos itens 5 e 8, bem como lavagem de dinheiro, no item 4. Logo, devem responder em concurso material, tanto pela quadrilha, quanto pelos demais delitos que cometeram. É o que diz a doutrina, cito, aspas, Caso a quadrilha e o bando venham a cometer algum crime, haverá concurso material entre o delito de quadrilha e os demais cometidos pelo bando, respondendo por este, todavia, apenas os membros da quadrilha que tiverem concorrido para a sua prática. Caralhães Noronha, direito penal, Saraiva, 1962, Heleno Fragoso, direito penal, São Paulo, em 59, por fim, Celso de Manto, Roberto Delmanto Jr. e Fábio de Almeida Delmanto. Código Penal comentado, 2007, renovar. Fechaspas. A reforçar ainda mais a atuação dos réus do chamado núcleo financeiro do esquema, notadamente nas operações de lavagem de dinheiro realizadas pelo grupo criminoso que integravam, há ainda o testemunho de Carlos Roberto Sanches Godinho, cujo conteúdo, já transcrito no item 4, está em harmonia com o conjunto das provas colhidas. Finalizando, acrescento que, embora a Yana Tenório não tenha participado da formação inicial da quadrilha, uma vez que assumiu a vice-presidência do Banco Rural apenas em abril de 2004, ela aderiu aos propósitos criminosos do grupo a partir de então, conforme fartamente demonstrado, atuando intensamente, tanto na utilização de mecanismos fraudulentos para encobrir a simulação dos empréstimos em questão, quanto na lavagem de dinheiro realizada pelos membros dos núcleos publicitários e financeiros. Mas, o Supremo Tribunal Federal, em sessões anteriores deste julgamento, vem entendendo que não haveria prova suficiente contra a Yana. Sendo assim, e ressalvada a minha convicção pessoal, em sentido contrário, não vejo como prosperar a imputação que lhe foi dirigida. Examino outras teses defensivas. Apegada a alguns fragmentos pinçados da instrução processual, os quais descrepam claramente do conjunto das provas colhidas, A defesa dos réus, além dos pontos já examinados de forma específica neste item 2, tenta distorcer a realidade dos fatos e assim negar a manifesta existência de uma associação estável, organizada e com divisão de tarefas entre eles. Para tanto, apoiam-se os réus em seus próprios relatos acerca dos fatos e, sobretudo, senhor presidente, numa seleção de depoimentos, de testemunhas com as quais esses réus mantêm vínculos de amizade ou relações profissionais com a ascendência dos próprios. Mais do que isso? Muitas dessas testemunhas, Muitas dessas testemunhas figuram elas próprias como réus dos... como os réus corrés corrés dos acusados dos delitos sob enfoque em outras ações penais que, assim como esta, também tratam de crimes financeiros no âmbito da Justiça Federal, especialmente em Minas Gerais, como já tomamos notícia essa semana, de uma dessas decisões tomada naquela ação penal que tramitou aqui nesse Supremo Tribunal Federal sob o número 420, se não estou enganado. Apenas para se ter uma ideia, os réus fiam-se, por exemplo, nos testemunhas de Marcelo Borges Sereno, cujo testemunho é invocado por José de Seu. Marcelo Sereno foi sereno, foi chefe de gabinete e assessor especial da Casa Civil até 13 de maio de 2004, época da chefia do então ministro José de Seu na Casa Civil. Marcelo Sereno, segundo Emerson Palmieri, também participou em companhia de Genuíno, Delúvio e Silvio Pereira da reunião em que o PT acordou em se pôs de acordo em repassar ao PTB o valor de 20 milhões. Outra testemunha, Pauhto Gouveia, cujo testemunho é invocado por Cátia Rabelo. Pauhto Gouveia foi diretor do Banco Rural à época dos fatos e, em seguida, vice-presidente daquela instituição financeira, sendo condenado pelo Banco Central no processo administrativo que já citei há pouco, há três anos de inabilitação para o exercício de cargos na administração ou gerência de instituições financeiras pelo fato de ter pela, por prestação de informação falsa ao Banco Central ao negar em companhia de Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, Aena Tenor e outros, aspas, a existência de participação societária direta ou indireta ou gerência comum no Banco Rural S.A. e no Trade Link Bank que eu acabo de mencionar. Pauhto Gouveia em companhia de Cátia Rabelo, Salgado, Vinícius Samarani e Aena Tenorio também é réu no processo número tal de 2006 que trata de crime contra o sistema financeiro nacional e tramita na quarta vara federal da Sessão Judiciária de Minas Gerais conforme se verifica em consulta processual na website do Tribunal Regional da Primeira Região. Outra testemunha invocada César Leandro Soares de Castro cujo testemunha é inaustecido por José Roberto Salgado e por Cátia Rabelo. Ele trabalha no Banco Rural desde 1996 sendo que aspas, a partir de setembro de 2005 isto é, posteriormente à divulgação pela imprensa dos fatos constantes destes autos do escândalo chamado de Mensalão ele passou a exercer o cargo de gerente de compliance Melio Brandt Melio Brandt Magalhães cujo testemunha é igualmente invocado por Cátia Rabelo. ele aprovou junto com José Roberto Salgado renovações do mútuo simulado de número 345 de 2003 no valor de 19 milhões de reais formalmente realizado pela SMPIB junto ao Banco Rural S.A. de 2003 processo administrativo número X do Banco Central folhas 43.656 CD2 da mesma forma Melio Brandt também aprovou renovações do mútuo simulado de número 552 no valor de 10 milhões de reais formalmente realizado pela Grafite junto ao Banco Rural em 12 de setembro de 2003 tudo isso é objeto também de processo administrativo no âmbito do Banco Central conforme folhas 43.656 não bastasse isso Melio Brandt Magalhães em companhia de Cátia Rabelo José Roberto Salgado Vinícius Samarani e Ayana Tenório também é réu no processo número 2006 e tanto que trata de crime contra o sistema financeiro nacional e tramita na quarta vara federal da sessão judiciária de Minas Gerais conforme consulta ao site do TRF da primeira região é esse processo senhor relator aquele que resultou essa recentíssima condenação não eu não saberia dizer não sei não não saberia dizer talvez não ou por que de 2006 eu não me lembro quando nós remetemos para a primeira instância não me lembro ademais não é a simples quantidade de testemunhos num ou no outro sentido que deve orientar o julgamento como se sabe não há hierarquia entre as provas o órgão julgador deve depois de examinar todo o acervo probatório verificar quais elementos de convicção expressam a verdade acerca de fatos controversos em suma por tudo que foi pormenorizadamente exposto não vejo como negar que José Ediceu Belúbio Soares José Genuíno Marcos Valério Ramon Rolebar Cristiano Paz Rogério Tolentino Simone Vasconcelos Cátia Rabelo José Roberto Salgado e Vinícius Samarani de forma livre e consciente associaram de maneira estável organizada e com divisão de tarefas para o fim de praticar crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional além de lavagem de dinheiro tal conclusão como visto decorre não de um ou outro elemento de convicção considerado isoladamente mas sim da análise contextualizada de todo o material probatório examinado em seu conjunto conforme se verifica com a simples leitura deste item 2 a conduta de cada um dos réus ao contrário do enfatizado em suas alegações finais está claramente individualizada dentro do papel que cada um desempenhava na quadrilha isso porque cada um dos réus era especialmente incumbido não de todas mas de determinadas ações e omissões as quais no conjunto foram essenciais para a satisfação dos objetivos ilícitos da associação criminosa por fim anoto que a já demonstrada estabilidade da associação formada pelos réus bem como o propósito de combater crimes que de fato foram cometidos e em alguns casos resultaram em condenação por esta corte afasta outra tese geral da defesa consistente na alegação de que os fatos alegados ou trazidos pela acusação caracterizariam no mínimo no máximo uma coautoria nos crimes descritos nos demais itens deste voto e não quadrilha na realidade a associação formada pelos réus encontra-se perfeitamente enquadra-se perfeitamente na descrição do crime de quadrilha que segundo Nelson hongria constitui-se na aspas reunião estável ou permanente para o fim de perpetração de uma determinada série de crimes comentários ao código penal penal apunte Luiz Regis Prado comentários ao código penal revista dos tribunais 2010 página 810 é justamente essa associação estável e permanente vem como o objetivo de praticar vários crimes que diferencia o crime de quadrilha ou bando da coautoria Bittencourt César Roberto Bittencourt Código Penal comentado é disposto senhor presidente eu voto pela condenação de José de Seu Delúvio Soares José Genuíno Marcos Valério Ramon Rolebar Cristiano de Melo Paz Rogério Tolentino Simone Vasconcelos Cátia Rabelo José Roberto Saldado e Vinícius Samarani pelo crime descrito no artigo 288 do Código Penal E voto pela absolvição de Geisa Dias dos Santos e Ayana Tenório de Jesus com apoio no artigo 386 item 7 do Código de Processo Penal dando cumprimento a decisão tomada pela maioria deste penal é como voto salvo seguinte portanto salvo quanto a Geisa Dias dos Santos e a Ana Tenore Torres de Jesus suspendo a sessão por 30 minutos intervalo da sessão portanto Carina tivemos ontem a segunda parte da sessão plenária e a primeira parte da sessão de hoje portanto dedicada a apresentação do voto do ministro relator Joaquim Barbosa agora formação de quadrilha item 2 eu acho que está muito fácil do telespectador ter checado agora ao final o resultado foi exatamente esse basicamente duas absoluições Geisa Dias e Ana Teonório e os demais condenados por formação de quadrilha são 13 acusados nesse item 2 por essa formação de quadrilha ao que o ministro acabou de votar 11 deles se reuniram com essa vontade de cometer os delitos pelos quais eles foram acusados lavagem de dinheiro corrupção ativa corrupção passiva peculato enfim na verdade aqui nós não tínhamos peculato mas tínhamos a lavagem de dinheiro evasão de divisas inclusive envolvendo inclusive Marcos Valério e o núcleo financeiro enfim houve aos olhos do ministro relator pelo que comprovado e pelas provas trazidas nos autos e da instrução processual desta ação penal 470 para ele ficou comprovada a vontade dessas 11 pessoas se unirem para praticar esses atos ilícitos envolvendo tanto o núcleo político quanto o núcleo financeiro e o núcleo publicitário apenas em relação às duas absorções do ministro como de fato o plenário e ele disse isso mesmo ele se convencia dos crimes praticados por Geisa Dias e a Hena Tenório no entanto o plenário já numa formação por maioria havia absorvido ambas acusadas dos crimes pelos quais o Ministério Público havia imputado e portanto ele considerou que elas não teriam cometido portanto o crime de quadrilha de formação de quadrilha e então nesse ponto ele acabou absolvendo tanto Geisa Dias como a Hena Tenório tirando a dosimetria o relator já finalizou o seu trabalho do ponto de vista de apresentação dos votos agora o ministro o item acerca de condenações por este crime específico de formação de quadrilha e é o que você vai acompanhar daqui a pouco portanto na segunda parte da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal lembrando que como sempre a cobertura completa você vê logo mais no Jornal da Justiça segunda edição que também traz para você STJ decide que nas ações para cães e gatos em embalagens com mais de 10 quilos incide a alíquota de 10% relativa ao IPI TST entende que condomínios que contratam profissionais terceirizados para atividades de porteiro não estão fora da lei e mais eleitor que esteve fora de domicílio eleitoral no dia do primeiro turno das eleições tem até 6 de dezembro para justificar a ausência às urnas tudo isso e muito mais é claro também a sessão desta quinta-feira você acompanha no Jornal da Justiça segunda edição que começa logo depois do direto do plenário e a segunda parte da sessão de hoje ao vivo direto do plenário daqui a pouco aqui na TV Justiça